Vivo sonhando, sonhando melhor assim Tempo que vou perguntar se gostas de mim Tempo de falar umas pernas, falar demais, eu sou assim Fala de bem que eu sei bem, mas você não vem, não vem Vou se envolvendo, envolvendo a vida e tem Gente que passa sorrindo, zumbando de mim Eu falo umas telas, mamaluá Pobre de mim, que sou ser de amar Vivo sonhando, sonhando melhor assim Tempo que vou perguntar se gostas de mim Tempo de falar umas pernas, falar demais, eu sou assim Fala de bem que eu sei bem, mas você não vem, não vem Vou se envolvendo, envolvendo a vida e tem Gente que passa sorrindo, zumbando de mim Eu falo umas telas, mamaluá Pobre de mim, que sou ser de amar Papararapapapa very Apaparápapa via Papararapapapa Baararápapa Papararapapa 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 Paparapapa E vou sonhando, sonhando melhor assim Tempo que vou perguntar se gostam de mim Tempo de falar umas telas, falar demais, de sonho assim Falando bem que se tem, mas você não vem, não vem Você duvido, duvido, a vida e tempo Gente que passa o sorrido, sombado de mim Tempo falar umas telas, falar demais Pobre de mim, que sou sem te amar Pobre de mim, que sou sem te amar Pobre de mim, que sou sem te amar